Do you like trashes? Do you like trashes? Do you like trashes? Enjoy me! Ué? Cadê essas coisas? O que aconteceu? Guarda Florestal, Joey! Nós temos um problema. As nossas coisas sumiram! Eu sei! E eu não acho nossos dispositivos! E a pior parte é que alguém pegou meu lanchinho! Né? Foi a maga dos dispositivos! Ou aqueles agentes secretossauros sinto cheiro de mistério! Oi! O guarda florestal Aaron aqui! Oi, guarda florestal Aaron! Como tá aí no Parque B? Ah... Ah, você sabe! Estamos seguindo firmes! Não perdemos nenhum dos nossos dispositivos! Ou todos os nossos pertences! O guarda LB e eu agradecemos muito! Por todo o esforço de vocês! Não é nada! Literalmente nada! Ei! Mandamos uma coisa pra vocês! Vão lá olhar! Obrigada! Ah! Acho que temos... que seguir o mapa! Certo! Ah! Ah! Acho que temos... Uau! É o nosso novo acampamento! Isso é muito legal! que um acampamento! É! Parece uma estação completa! Vem! Vamos ver! Ah! 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 Ave o cara! Olha que demais! Incrível Sauro! Nossa! O seu... Cabelo! O que tem meu cabelo? Ah! Ah! mudou de cor. Mas como? Que tipo de mistério é esse? Haha, te peguei. Uma pegadinha nova pra comemorar a nova estação dos guardas. Esse sino dos ventos muda a cor do cabelo de quem encostar nele. Divirtam-se com carinho, guardas florestais Aaron e LB. Isso explica tudo. É só uma pegadinha. Essa foi boa. Cabelo novo de graça? Eu aceito. Mas esse puff confortável, aquele computador irado e um sofá... O sofá é meu. Olha as nossas coisas. Hi-ha! Ah, foi pra cá que vieram. Ah, o que é isso? Surpresa, de guarda florestal Aaron. Nossa, quem fechou essa coisa? Pra trás Deixa comigo Deixa eu só pegar meu mini garfo aqui Ahá Ups Deve ser a prova de garfo Deve ter alguma coisa especial que abra isso A menos que seja um truque Pode ser um truque Mas eu tenho que saber o que tem aqui dentro Ai Mas o que foi isso? Bicudo, o que você tá fazendo aqui? E por que tá vindo na nossa direção? Achei que fôssemos amigos Amelie deve querer alguma coisa que tá aqui dentro A caixa de metal Aposto que ele foi atraído pelo que tá dentro dela Eu sinto o cheiro de folhas É, mas tipo folhas suadas Maga dos dispositivos? Eu achei o seu QG secreto Bem, hackeei o sistema dele A gente tá nessa estação faz tipo uns dois minutos O que eu posso dizer? Eu sou rápida Ela é boa mesmo Talvez possa nos ajudar a abrir a caixa Nunca Que caixa? É essa caixa estranha de metal? Aposto que eu consigo abrir Mas só Se vocês me deixarem ver o que tem dentro da caixa E Quem sabe me dá ela Ver? Tudo bem Ficar? Não É isso que a gente vai ver É só me mandar a localização que eu logo chego aí Boa tentativa Mas não vai rolar Eu te encontro no cercado dos raptores Acabei de perceber que eu esqueci de alimentar eles mais cedo Então você vai me ajudar Ai, tá bom Eu prefiro um desafio mesmo Vou procurar pelo seu novo cabelo pelo rancho Não liga pro meu cabelo Só procura por mim Esse sino dos ventos é uma pegadinha E tentou meu cabelo Isso parece muito irritante Eu adorei Ai, tá bom Tanto faz Só me encontre Maddy, você pode... Eu cuido do rancho do Bicuda aqui Sem problemas Valeu Você é a melhor Ai Vamos Não, não me toca Tá legal Esse é o local do almoço Essa cor não combina com você É a minha cor natural Eu sei Tá legal, quer saber? Vamos antes que os raptores voltem Uau, tarde demais Oi Por que não comem o almoço, amiguinhos? Doe Eles devem querer o que tá nessa caixa Ei, nada disso Vem cá, volta Eu te protejo Não mesmo Eu vou ficar com essa caixa pra mim Ok? Eu vou descobrir como abrir Em casa Ah Tchau Mas Olivia Guarda florestal, Maddy, tá na escuta? A Olivia fugiu pra área do tiranossauro com a caixa misteriosa Ela quer escapar, mas tá indo pro caminho errado Entendi Eu te encontro lá Tá bom Câmbio e desliga Atina o transportadora Perfeito Espera Eu achei que essa fosse a saída Eu acho que eu fui pro lado errado Só espero estar no cercado dos herbívoros Eu te protejo Eu também Juntas É Isso Não sei como vocês lidam com esses dinossauros todos os dias Muito treinamento Agora, como vamos saber se você não vai nos seguir até a nossa estação? Bem assim Ai, eu amo seu estilo Tá legal Nossa vez Um, dois, três Mesmo assim Eu vim parar no mesmo lugar Pra onde você mandou a Olivia, afinal? Pro Alasca Maddy Que foi? Ela não vai nos incomodar por um bom tempo Tá legal Acho que eu vou jogar essa caixa Pela janela É E esse sino Ai Olha, um controle Ups Você faz as honras É um ovo de Raptor E umas folhas? Tem um bilhete Hum Este ovo de Raptor é especial e precisa de cuidado Nós o embalamos em algumas plantas e minha camiseta velha Obrigado pela ajuda, Aaron e LB Não é à toa que os Raptores queriam a caixa Eles sentiram o cheiro do ovo O bicudo devia querer comer essas plantas dentro dela O cheiro é bem forte É Ou ele sentiu o cheiro do velho amigo dele O guarda florestal Aaron Eles devem ter ido atrás de vários dinossauros Porque isso aqui tá precisando de uma água Isso é muito legal Ei Você de novo? Como hackeou o nosso sistema do Alasca? Andã Eu sou muito boa nisso Tão boa Que eu fui aceita Em uma faculdade De tecnologia Então eu não vou ver vocês por muito tempo Isso Quer dizer Vamos sentir sua falta Mas não vamos contar pro guarda florestal Darren Ele é recusado nessa faculdade todo ano Ninguém pode bater a maga dos dispositivos Foi mal Foi a última vez Eu tô impressionada por vocês terem conseguido sozinhas Eu ensinei bem Guardas florestais Escuta Mad Você pode me mandar pra faculdade de tecnologia Eu deixei a minha pistola em casa E minha mãe tá fazendo a minha mala Não precisa me pedir duas vezes Irra Ai meu Deus A gente tá mesmo livre da maga dos dispositivos? Por enquanto Isso 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 Finalmente Vai fazer falta Beleza Vamos levar o ovo pra área dos raptores Entendido Eu tô pronta pra a ação Ai Olha só pra eles O que tão comemorando dessa vez Sempre tô fazendo festas divertidas e atividades E eu nunca sou chamada Que legal É o primeiro aniversário do Parque B Feliz aniversário Parque B E eu fiz uma vela especial Que ruge quando você assombra Tá Eu admito Isso é bem legal A Olivia tá espiando a gente de novo Ai Vamos expulsar ela? A gente pode comer o bolo primeiro Tudo bem, guarda florestal A gente expulsa ela depois Muito bem Vamos todos assoprar a velinha juntos E fazer um pedido pra fazenda T-Rex Como a Olivia sempre entra aqui? Acho que ela é mais inteligente que eu Às vezes eu queria ser o mago dos dispositivos Eles têm as atividades e os dispositivos mais maneiros Eu queria ser uma guarda florestal Cara, raptors são irados Eu queria ser um raptor Aí O que o seu raptor tá fazendo aqui? Eu quero uma aventura épica de mistério Na fazenda T-Rex Um Dois Três Por que estamos gritando? O meu desejo virou realidade Mas literalmente demais Eu tô preso No corpo da maga dos dispositivos E eu tô no corpo de um guarda florestal Eu já tô me arrependendo disso Guarda florestal Daring Guarda florestal Daring Você desejou ser mago dos dispositivos? Poxa, sim Ela é muito mais inteligente que eu É claro que eu sou Todo mundo quer ser eu Apaga dos dispositivos Tá legal, relaxa aí, invejosa Espera O que ele desejou ser? O quê? Me ajudem Tô preso no corpo de um raptor A voz daquele raptor não pareceu a do guarda florestal Asher? Ai, não Ele deve ter desejado ser um raptor Zoe, o que você desejou ser? Eu? Nada Eu só pedi pra gente ter uma aventura épica de mistério na fazenda T-Rex Ah Bom, isso é mesmo um mistério Também é um mistério como esses dinossauros ficam saindo do cercado deles Corra! Essa bicicleta é grande demais pra mim agora Cara, agora eu me arrependo de ter quebrado meu formador do tempo Cara, ele não desiste Vamos mostrar quem é que manda Pistola Obrigado Isso é mais pesado do que eu lembrava Pronto Cerca restaurada Você tem acesso demais a esse rancho Isso é porque a maga dos dispositivos é demais É, tá bom Nós temos que achar o Asher E o Asher raptor antes que o Bisteca ache É, e temos que voltar e fazer o desejo oposto Tem razão Tá, vocês dois procuram o Asher E eu cuido do bolo Opa, peraí Nós dois Por que nós dois? Porque vocês dois são os melhores em rastrear e dispositivos E... Ela roubaria o bolo Roubaria Ai, tá bom Mas sem gracinha, tá? Tá bom Mas só até a gente trocar de volta Ai Prontossauro Eu vou andando Ei, me espera Isso é tão estranho Tá legal Cuidar do bolo Eu consigo Cuidar do bolo O que foi isso? Achei você Asher, não Isso é comida de dinossauro Bom, você é um dinossauro agora Não, 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 não O bolo não Sobre o meu colete de guarda florestal Ei, ei, ei Isso não é pra você Tá legal Cuidado aí, hein Não, escuta Você não pode comer o bolo E nem eu Hoje não Tá legal Espera, espera Calminha aí Guarda raptor Eu também já fui um raptor É uma vida difícil Suco do sono Suco do sono Ah, já sei Uh, vem cá Olha que delícia Vem, vem, amigão Vem aqui Olha só Eu vou colocar isso Bem aqui Prontinho Pode tomar um golinho Hum, que delícia Isso aí Isso mesmo Bebe bastante Legal Prontinho Excelente Boa noite Ufa Eu salvei o bolo Ops Ah, é só você Tá legal Estamos na área dos raptors Então, o que eu posso usar? Como você inventa essas coisas com todo esse cabelo na cara? Não sei como você inventa qualquer coisa com essas mãos gigantes Eu fico derrubando as coisas com elas Ahá Ahá O que que é isso? Ah, esse é o dino escutador Com ele eu escuto os dinossauros Ah Patético Não é patético É fantástico É o localizador de fósseis É sim E eu o reprogramei para que ele localize raptors Ahá Eu venci Não mesmo O meu é mil vezes melhor Vamos ver quem acha o seu amiguinho guarda florestal primeiro Tá pra lá Pra lá Eu sou tão rápido Tá legal Ahm O que que eu faço? Ah Eu posso fazer um daqueles bolos que não vão ao forno É só resfriar E a geladeira? Não Eu posso fazer um com os nossos óculos laser Ou talvez seja melhor pedir ajuda Antes que o Darren e a Olivia cheguem e descubram que eu derrubei o bolo E aí guarda florestal? Oi LB Eu preciso da sua ajuda Eu derrubei um bolo e preciso fazer outro Você pode me mandar uma receita de bolo que não vai ao forno? Ah, isso não é bom não Eu vou te mandar o que eu encontrar Ah, valeu LB Você é o melhor Ah, espera um segundo Vocês tem forno aí Você pode assar pra mim? Por favor Tá, sem problema Eu cuido disso pra você Ah, valeu LB Você é o melhor Falou Câmbio Desligo Ah, câmbio Desligo Ai, eu espero que o LB seja rápido Guarda florestal Asher Cadê ele? Essa não Nós dois erramos Ai, esse plano foi um fracasso Oh, nós dois somos pais adecimais em achar Raptors, não é mesmo? Ah, pelo Coptossauro Por favor, me diz que um de vocês é o porta florestal Asher Eu nunca pensei que eu sentiria falta dele Não, não Acabaram os meus dardos Você não tem nenhum pentisco pra Raptors ou sei lá Ah, é Aqui estão Olha Que? Não 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 Assim, não Eu não queria jogar tão longe assim Eu esqueci que tava no seu corpo Cara, eu quero meu corpo de volta É, eu também Eu quero a minha dinobike E eu não tô acostumada a ser tão baixo Eu não consigo ver nada Tá legal Pensa, guarda florestal Darren Pensa Se você fosse o Raptor Asher Pra onde você iria? Pra onde um jogador de futebol iria? É isso Desculpa Mas é isso Futebol Ele adora futebol O campo de futebol é a segunda casa dele Você é uma gênia Dirk, maga dos dispositivos Para com isso Por aqui Guarda florestal Asher Menino do futebol Aonde você foi? Espera Olha O guarda florestal Asher deve estar escondido Guarda florestal Asher Não precisa ter medo Somos nós Os seus amigos O guarda florestal Darren E a Maga dos dispositivos Vem logo pra cá Pra gente desfazer esses desejos Antes que eu deseje Que esse rancho Desapareça de vez Eu nunca pensei Que ficaria feliz Em vir a maga dos dispositivos Guarda florestal Zoe Tá na escuta Nós encontramos O guarda florestal Asher Eu repito Encontramos O guarda florestal Asher Entendido E tô com o Asher Dinossauro aqui Ele tá dormindo Voltem pra gente Me desculpem Tudo bem Eu acho que eu terei a mesma reação Se visse a maga dos dispositivos Isso Valeu, LB É Tá, venham Vamos fazer os pedidos Quando eu contar até três Prontos? Um, dois Três Ah, finalmente De volta ao normal Puxa vida Mas isso quer dizer Ai, cuidado Isso vai mandar ele de volta Pro cercado dele Que bom Diário da missão 76 Nunca se esqueça Que o seu próprio corpo É o lugar perfeito pra você Porque todos temos habilidades incríveis, não é? E alguns mistérios são melhores bem longe É Bom, agora que tudo isso acabou Vocês não vão mais precisar desse bolo, né? Ei, ei Volta aqui Não façam mais nenhum desejo Feliz aniversário, Parque B Feliz cumpleaños Oi, guarda florestal Zoe O que foi? Eu acho que acabei de destruir a Dino Bike Essa não Ai, pois é E quando quebra, ela entra no modo de bloqueio Então nem consigo Eu nem consigo mexer Vocês conseguem me ajudar a consertar? Vocês que fizeram, né? Foi Mas a gente não lembra como fez A gente usou o manual do guarda florestal Aaron E depois perdemos Ah, tudo bem Bom, eu acho que vou deixar isso aqui pro guarda florestal Aaron resolver Enquanto isso, vamos voltar pro básico Corrida Vamos fazer exercícios Ai, puxos A gente tem que se preparar Os nossos dispositivos param o tempo todo Não podemos confiar neles E os petiscossauros acabam rápido também Nós temos que fazer nossos exercícios de corrida Pra ficarmos preparados pros dinossauros Eles estão ficando mais rápidos Eles estão ficando mais espertos E nós quase fomos pegos Muitas vezes Além disso Quando foi a última vez que um de vocês se exercitou? Viram só? Então vamos Agora! Oito Vamos lá Nove Dez Legal Polichinelo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Isso aí Agora corram Vão Vão Vai Vai lá Vamos lá Corre 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pessoal Acelera o passo É isso aí Vamos guardas Vamos É isso aí Vamos lá Isso aí É isso aí Opa Desculpa Foi mal Tudo bem É Que tal a gente se separar pra não bater em ninguém? A gente não acabou ainda Eu tô cansado E tenho brincadeiras novas pra fazer com Pteranodonte E petiscossauros pra dar pros estegossauros E eu tenho que atualizar uma foto do Bisteca no banco de dinodados Porque ele saiu muito maior É A gente tem muita coisa pra fazer Por que estamos correndo em círculos? Ai Eu sei que é cansativo Mas não podemos enfrentar os dinossauros até estarmos em forma É perigoso Vamos Próximo exercício Beleza Eu coloquei pedras nessas mochilas pra ficarem mais pesadas A sua E a sua Qual é, pessoal? Vamos, vamos, vamos Exercício é o segredo Você vai pra lá Você vai pra lá E eu vou pra lá Nos encontramos aqui em 10 minutos Vai Pronto Agora eu posso fazer uma pausa E ninguém vai saber que eu tô aqui Sem interrupções Podemos fazer uma pausa agora? Vamos A gente merece Cadê o guarda florestal Asher? Eu não sei Ele costuma ser mais rápido que você Chamando o guarda florestal Asher na escuta Guarda florestal Asher, alô, tudo bem? Alô? Guarda florestal Asher, você tá bem? Espero que esteja bem E se o pteranodonte ficou bravo com a brincadeira? Ou pior ainda Levou ele pro ninho? Não Pode ser Vamos lá ver Ali O pteranodonte tá naquela montanha É E ele tem um ano bem pequeno Tem certeza que o guarda florestal Asher tá lá? Ah, tá legal Agora eu tô vendo Não tem, ah... Nada no ninho Nada do guarda florestal Asher Isso é bom Eu acho Ah-oh Mas o pteranodonte tá vindo pra cá Porre! Por que ele é tão territorialista? Eu não sei Eu adoro receber visitas Vem, 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 vem Ah! Ah, meu Deus Por que eu tô tão sem fôlego? Devo tá mesmo fora de forma Guarda florestal Zoe O quê? Ah, eu esqueci completamente das pedras Você checa a área do estegossauro e eu checo a do tiranossauro Ele falou das duas mais cedo, então pode estar em uma delas É E espero que ainda esteja inteiro Ah, bem, vamos Esher, guarda florestal Esher Pode sair de onde quer que esteja Já sei o que pode me ajudar Biscoitinhos orgânicos O Esher ama biscoito Se ele sentir o cheiro, vai aparecer aqui rapidinho Esher! Eu tenho biscoito O seu preferido Eu vou comer todos esses biscoitos aqui sozinha Mas só um Porque eu gosto mais de sorvete Que delícia Ah, oi, Teguinho Isso aqui não é pra você, amigão Deixa eu ver se eu tenho algum petiscossauro Prontinho, toma Eu queria que isso funcionasse com guardas florestais Onde é que ele pode estar? Devia ter dito pra Naomi vir pra área do tiranossauro Ela tá com os petiscossauros Ai 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 Ai, que nojo É o almoço do Bisteca Ai, por que tá tão mole? Ai Espera um minuto Por que o Bisteca não terminou o almoço? Ai, não Será que ele comeu o guarda florestal Asher? Ou os agentes secretossauros pegaram ele? Ai, eles sempre causam problemas por aqui Ai, não O tiranossauro Ele comeu o Asher? Ai, tá legal Já chega, Bisteca Vem Pode vir, eu e você Vem agora Ai, não Ai, não Ele não tem medo do almoço Ele tá brigando com as pincelas Ai, não Mas cadê o guarda florestal Almoço? Ah, não! Ai, não consigo correr. Meu pé ainda tá dormindo. Ai, para com isso. Ai, ai, larga de frente. Minhas caixas, esse porte de caixas não presta. Ai, não! Um adesivo da Fazenda T-Rex. Ele só pode ser do Asher. Por acaso, você pisou no guarda florestal Asher? Pisou? Onde ele tá? Não vai me fazer te colocar no canto. Ei! O que você tá mastigando? Eu não deixei nenhuma comida aqui. Isso não é o Asher, né? Tá legal. Já chega. Pode cuspir ele agora mesmo. Eca! Saliva de dinossauro. Eu mandei cuspir ele. Não cuspirem em mim. Me ajudem. Chamando vários florestais. Código é... Meu pé dormiu. Tem um tricerapis vindo na minha direção e eu não consigo correr porque o meu pé dormiu. Guarda florestal Asher, você tá bem. Espera, onde você tá? Estou na zona de exercício, perto do acampamento. Entendido. Tô a caminho. Qual é a perna que tá dormindo? Essa aqui. Acorda, acorda, acorda! Desculpa, tô tentando ajudar. Sai daqui, Bicudo. Essa zona é nossa. Tchauzinho. Isso! Ainda bem. Você tá bem? Eu me escondi naquele forte de caixas. Me escondeu? Nós quase fomos engolidas por um dinossauro por sua causa. Desculpa. Era só pra ser uma pausinha. Mas aí eu caí no sono. E depois o meu pé caiu no sono. Tá bom. Vamos levar vocês de volta pras mesas agora, tá bom? Vem, vamos lá. Por aqui. Por aqui. Vem, vem. Por aqui. Ai. Agora eu sei como os exercícios são importantes. É, mas eu acho que exagerei um pouco com as pedras. É. Exagerou mesmo. Ah, ah. Tem uma coisa sua. Ah, meu adesivo. Deve ter caído enquanto eu fazia os meus exercícios. Tá, tá bom. Diário de missão 646. Tudo em moderação, até os exercícios. Ai. E eu levei saliva de dinossauro no meu boné mais cedo enquanto te procurava. Foi mal. Eu já sei um jeito dele se redimir com a gente. Catando o caca dos dinos. Ah, cara. Isso aí. Prontinho. Não esquece desses. Ai, tá bom. Devirta-se. Não esquece do cercado do gigantossauro. Passarinho malvado! Passarinho malvado! Passarinho malvado! Passarinho malvado! Passarinho malvado! Passarinho malvado!